Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não querendo acreditar que as questões éticas não o preocupem, eu quero-lhe perguntar e peço-lhe uma resposta concisa, com a mesma concisão das minhas perguntas. Se sabe se o Dr. Pedro Siza Vieira era sócio da Sociedade de Advogados Linklaters e se a China Tree Gorges era cliente dessa sociedade?